Olha, eu sei que a maioria não gosta, mas o que não dá pra negar é que Paulo Turro tem um plano de jogo, ele tem uma ideia de jogo, ele tem um método pra transformar o Atlético num time mais competente. E eu posso ser sincero, eu acho que ao longo do tempo, esse método, esse plano, essa maneira de se jogar, ela vai ser muito mais compreendida, ela vai ser melhor desenvolvida pelos jogadores, melhor executada, e o torcedor do Atlético vai ver essa identidade ainda mais clara desse time do Atlético. E qual é esse plano, qual é esse método, qual é essa identidade? A gente já vem falando aqui nos últimos vídeos de ser um time que se baseia muito numa pressão pós-perda muito forte, um time que se baseia muito nos duelos. E é assim que o Atlético se vê com capacidade de bater de frente com os principais times do Campeonato Brasileiro, com os principais times da Libertadores, com os principais times da Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético, ele tá sendo muito humilde de reconhecer que na parte técnica é muito difícil, é muito difícil. Ah, Tiago, mas em 2019 o Atlético conseguiu. Em 2019 a gente tinha outro momento do futebol brasileiro. A gente tinha um momento completamente diferente do futebol brasileiro. Vários clubes, a partir inclusive de 2019, 2020, se solidificaram muito mais. O Galo não é o mesmo Galo, ou não era o mesmo Galo. O Flamengo não era o mesmo Flamengo. O Palmeiras não era o mesmo Palmeiras. Aí depois da chegada do Jorge Jesus, o Flamengo decolou. E virou um clube muito mais estável. Antes era muito mais fácil ganhar no Flamengo. Antes era muito mais fácil ganhar no Palmeiras. Antes da chegada do Abel. Que desde que ele chegou já foi uma Copa do Brasil, dois campeonatos da Libertadores e um campeonato brasileiro. O Galo virou um time muito mais forte, com investimento lá dos 4Rs, agora com o estádio e tudo mais. O Corinthians ganhou uma cara muito diferente ali, que desde 2015 não tinha, de uma base sendo mantida. Então o desafio para o Atlético, que em 2019 realmente ganhou jogando bola, ele ficou muito mais difícil. Porque você precisa ter um time muito melhor para você bater de frente com esses caras. Mas lembra que eu falei que o futebol tem quatro traços principais? Técnico, que é isso que a gente está falando. Tático, físico e mental. O Atlético sabe que a mentalidade do clube, ela é rara. O Atlético tem talvez a maior mentalidade do futebol brasileiro. Porque conquistar tudo que o Atlético conquista, sem os recursos dos outros times que vêm sendo campeões. E assim, nos últimos 10 anos, se eu não me engano, só três times tem mais título que o Atlético. O Atlético, o Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. É assim, é para bater palma para essa mentalidade vencedora do clube. É para bater palma pela maneira como o clube se bota em brigas que... Mas ninguém coloca ele, a imprensa não coloca ele e em alguns momentos nem a torcida coloca o Atlético. Mas o Atlético está lá, brigando por títulos, em vários momentos ganhando títulos. Então esse lado mental é muito forte. O vestiário tem uma ambição muito grande. Então, foda. O Atlético consegue brigar mentalmente com os principais times. Fisicamente, o Atlético tem um time jovem. O Atlético tem um time de muito pulmão. O Atlético tem um time de muito músculo. Então, quando você vai jogar contra o Flamengo, tecnicamente talvez não dê para encarar. Mas fisicamente você vai conseguir estar dividindo cada bola. Fisicamente você vai estar conseguindo diminuir o espaço. Seus encaixes vão estar muito bem definidos ali. Sabe? E assim, isso te aproxima da vitória. Os jogos que a gente teve contra o Flamengo, principalmente Copa do Brasil e Libertadores, a gente conseguiu equilibrar a partir da capacidade física de diminuir o espaço, de não deixar o jogador dos caras jogar. Então, fisicamente, eu acho o Atlético um time muito preparado. Taticamente, entra essa questão do plano do turno. Tem que ser um plano que dê uma segurança defensiva. Tem que ser um plano que ataque de maneira mais simples. Porque o Atlético vai ter menos a bola. Vai ser um plano que tem que ser, ao mesmo tempo, eficiente, certeiro ali e capaz de botar o Atlético nesse nível de competitividade. Um time de duelos, um time de muita capacidade física, um time de muito embate, de muita dividida. Que vai ter essa bola sempre em momento de disputa. Sabe? E eu separei aqui alguns jogadores que eu acho que vão ser fundamentais para esse plano do Paulo Turra dar certo. Sabe? Fundamentais. O primeiro dele é o Fernandinho. O Fernandinho é o cérebro desse time. O Fernandinho é o cérebro desse time. É o cara que pensa. É o cara que consegue quebrar uma linha. É o cara que consegue editar ritmo. Jogar o jogo para lá. Jogar o jogo para cá. Jogar o jogo para lá. Jogar o jogo para cá. Ter um pouquinho mais de paciência. Fazer esse Atlético respirar. E, ao mesmo tempo, os principais jogos mostram um vigor físico muito grande. Uma capacidade muito grande de competir. Uma capacidade muito grande de... Ser um cara ali que... Sabe jogar independente do contexto, independente do cenário. É o cara que mais aproxima o Atlético de um cenário de competitividade e de disputa, com certeza. Mas é um atleta que também dá um pouquinho mais de tranquilidade ao jogo. Por ser um cara muito inteligente. Por ser um cara muito técnico. Então, acho que o Fernandinho tem essa importância nesse plano do Turra. O cara da bola longa. O cara que vai distribuir butinada no meio. Mas também é o cara que pensa o jogo. O Terence é o decisivo, né? O Terence é o decisivo. Acho que o Turra ainda precisa encontrar um lugar melhor para o Terence. Mas o Terence é o decisivo. É o cara que vai qualificar o jogo ali. Conectar os pontas do atacante no último terço do campo. Vai chegar para finalizar. Vai dar uma assistência. Vai deixar o seu jogo mais criativo. Vai deixar o seu jogo mais mágico. Sabe? Vai deixar o seu jogo mais capaz de ter brilhos técnicos. A gente falou que, tecnicamente, o time não consegue competir com outros do futebol brasileiro. Beleza. Mas isso não significa que, tecnicamente, o time não vá competir de maneira nenhuma. O time precisa ter pontos técnicos. E o Fernandinho e o Terence são dois grandes pontos técnicos, né? O Fernandinho ditando o ritmo ali no meio campo. O Terence pode jogar um pouco mais à frente. Mas atua bastante nessa faixa central também. E tem dois caras, velho. Que, pelo menos, nesse primeiro momento do Turra, eles vêm sendo muito importantes. Óbvio, que eu acho que eles têm que se provar mais e por aí vai. Que é Canobi e Pabu. Canobi é o cara do pulmão. Canobi é o cara da pressão. Canobi é o cara do desafogo. Canobi é o cara da transição. Ah, Thiago, mas você não falava mal do Canobi? Falava. E era doido para parar de falar. Era louco para parar de falar mal do Canobi. E nesses últimos dois jogos ele não me deu motivo para falar mal. Muito pelo contrário. Me deu motivo para falar bem. Então, existe uma esperança muito grande para que ele possa ser esse cara... Importante com bola, sem bola. A movimentação do Canobi no gol do Kelvin é absurda. O que mostra que é um jogador inteligente. Mas, principalmente, de ser esse cara da pressão no primeiro ponto. Sabe? Ser esse cara da pressão no primeiro cenário. E o Pablo, cara... É um cara muito inteligente, velho. O Pablo é um cara muito inteligente. Eu acho que o Vitor Roque tem que ser titular. Mas, as movimentações do Pablo... Essa capacidade de disputa do Pablo por ser mais físico que o Vitor Roque. De te entregar um pouco mais... Alguns centímetros a mais no ataque. De te entregar um pouco mais de movimentação na frente. Eu acho que o Pablo está começando o campeonato bem, cara. Acho que não ameaça o Vitor Roque. Acho que não tem que ameaçar o Vitor Roque. Mas, está começando o campeonato bem. Outros têm uma importância fundamental. O Thiago é o líder defensivo e tudo mais. Mas, esses quatro, velho... Eu acho que cada vez mais está ficando clara a importância deles. Cada vez mais está ficando... Nítida a importância deles, sabe? O Canop, principalmente. Para mim, é um grande crescimento. Ano passado, a gente viveu... O efeito Kelvin, né? A gente viu o Kelvin decolando. A gente viu o Bento decolando. Por que eu não acreditar que essa pode ser a temporada do Canop? Porque o Kelvin não começou a jogar pra caralho do nada. O Kelvin foi... Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E virou uma peça muito importante. O Canop, nesse lado direito aí, também acho que possa virar. E lembrando, o plano do Paulo Turra faz sentido. Não esqueçam disso. Se vocês terem isso sempre na cabeça de vocês, eu acho que vai ficar muito mais fácil a relação com o Paulo Turra.